e acho mesmo que a empatia é das coisas mais importantes mais importantes acho que é o que consegue derrubar mais o preconceito, o julgamento porque quebra aqui uma às vezes levanta-se uma parede que não precisa de existir e que realmente nos aproxima muito mais do outro a empatia já a idade de tropa Igrejas Caeira é selecionado para o curso de sargentes em Tavira quando vê um anúncio no Diário de Lisboa que dizia procura-se ator e atriz estreou-se como ator em 1940 no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa de onde seria expulsa anos mais tarde devido à sua posição antifascista posição essa que viria a fazer com que o regime de Salazar o proibisse-se apresentar em espetáculos ao vivo Sejam bem-vindos aos Chapéus Há Muitos o meu nome é Ana Pinto Ribeiro e a convidada de hoje é das pessoas mais esperadas por mim neste podcast eu estou há mais ou menos dois anos à espera desde a primeira temporada a perguntar a esta pessoa que é muito minha amiga muito minha amiga é a Mariana Monteiro que é uma honra finalmente estar aqui porque esta agenda estava complicada é assim e espera sempre alcança é isso era isso que eu tinha para te dizer tinha que dizer que pronto eu também me custa de termos demorar tanto mas chegamos chegamos aqui sim pronto valeu a pena espero eu a espera eu estou muito feliz de estar aqui vale sempre a pena contigo vale sempre a pena mas pronto para quem não o conhece que eu acho que a maior parte das pessoas te conhecem mas para quem não o conhece a Mariana antes de mais nada tem o sorriso mais contagiante que eu conheço é uma mulher que tem um coração honesto um bom coração já deveria ter vindo cá já achas que e a partir de agora vem todas as pessoas não achas que eu ia tratar como como a tradução destes claro é que quando eu trago as minhas amigas não é melhor porque eu sei quem que elas são mias 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 lá no fundo então pronto então é assim para nós isto é a minha perspetiva claro que depois os outros chapéus os outros chapéus de atriz de escritora de bailarina também tu és uma grande bailarina de sarina todos esses depois agora também vamos explorar ao longo desta desta nossa conversa mas pronto para mim o mais importante ter isto e eu queria começar aqui por um chapéu que que me tocou imenso e que estávamos aqui a falar um bocadinho em off mas que foi a forma como nós nos conhecemos que é o chapéu da generosidade eles chamam o chapéu da generosidade porque eu acho que pronto eu e a Mariana eu tive um festival há uns anos atrás que se chamava Mito e que falava de era uma mistura de arte com espiritualidade e terapias alternativas e tudo mais e eu estava a começar nem conhecia a Mariana de lado nenhum e tinha a Oceana que me ajudou imenso a Oceana Basílica que me ajudou imenso na altura estava-me a ajudar na produção do festival e lembro-me que foi uma altura difícil para mim no sentido em que eu de repente montei aquilo num mês estresse estava-me a levantar uma coisa aquilo tudo e lembro-me que já tinha alguma dimensão tinha sim vou para aí umas 800 pessoas e montei-o num mês pronto uma primeira edição foi espetacular perdi 4 quilos foi uma dieta incrível mas eu lembro-me que porque a parte eu não sou uma pessoa que gosto de pedir favores tenho imensas dificuldades em pedir e lembro-me e às tantas a Oceana foi espetacular porque ela ajudou-me imenso a divulgar sim e há um dia que eu estou a passear ou estava a falar com ela e ela mandou-me olha a Mariana partilhou o festival e eu lembro-me que havia pessoas até que eram mais próximas de mim que não partilharam o festival e que eu tinha que ficar tipo ou que diziam ah não me identifico nem sequer sabiam e diziam ah não me identifico ou isto e aquilo e eu ficava tipo uau fiquei magoada na altura hoje em dia eu compreendo as pessoas não têm que partilhar como é óbvio mas na altura eu fiquei e de repente tu vieste com uma lufada de ar fresco que uma pessoa que não me conhecia que olhou para aquele é mas eu identifiquei sim exato e isso é que eu achei bonito porque a Oceana é claro que te pediu sim a Oceana ou seja já vinha de uma amiga que é muito próxima portanto já era uma referência boa ela dizer-me ser através dela não é? e ela quando me explicou o conceito do festival sim fez imenso sentido sim foi e isso é que é bonito eu pensar uau ela realmente identificou-se foi espetacular e ainda deste ao trabalho está olhando obrigada publicamente mais um vez e isso mostra a Oceana tu nem sequer pudeste ir ao festival não mas depois quando houve uma segunda edição com um conceito um bocadinho adaptado eu lá estava pois é e espero sinceramente até que ainda venha a acontecer porque não se fechou essa porta pois é olha quem sabe um dia eu volto a fazer produção de eventos e festivais que também é uma grande paixão minha trabalho com o Rock in Rio também tu sabes mas olha tocou-me muito e queria assim tu és esta pessoa generosa tu és também tens as causas sociais e tudo mais mas de onde é que vem esta generosidade ser pacentista ou o que é que te move para fazer isso vamos esquizar um bocadinho esse chapéu quer dizer não sou só isso não é não é o primeiro é o primeiro chapéu calma tens tempo os meus pais e minha irmã coitados às vezes sofrem não mas eu considero-me uma pessoa muito empática e acho que até é das coisas que me atraem mais na minha profissão porque eu realmente tenho que me colocar no lugar de muitas outras vidas e pessoas e portanto tenho realmente facilidade em tentar colocar no lugar do outro e é acho que é essa empatia é eu pensar sempre que e se fosse comigo ou não é porque nunca vou sentir da mesma maneira nunca vou não é mas consigo pelo menos fazer este exercício tens sensibilidade para isso tenho sensibilidade para isso e acho mesmo que a empatia é das coisas mais importantes mais importantes acho que é o que consegue derrubar mais o preconceito o julgamento porque quebra aqui uma uma às vezes levanta-se uma parede que não que não precisa de existir pronto é que realmente nos aproxima muito mais do outro a empatia e quando uma pessoa se sente vista é outra coisa sim não é tipo eu acho que a pessoa desarma um bocadinho não é sente olha alguém consegue me ver verdadeiramente e todas as pessoas merecem ser vistas logicamente e tu sentes que és vista? eu sinto que sou vista eu sinto que sou vista e eu observava sou vista demais e analisava é isso sobre analisava se calhar às vezes mas sim sinto-me vista no sentido que estavas a perguntar sinto-me vista e cuidada também e ouvida e cuidada quem que é assim a pessoa que mais cuida de ti? foi quem me deu o meu chapéu então vamos exatamente ao chapéu primeiro tens que descrever um bocadinho que há pessoas que podes ouvir tu é uma boina explica só sim é uma boina preta e cinzenta é preta a pala é preta e o resto é cinza e foi-me oferecida pela minha irmã que se chama Rita era uma mais velha era uma mais velha sim quatro anos mas ninguém sabe e é uma coisa que só está comprovada pelas fotografias da infância até então ainda se percebia hoje em dia tenho que gramar com a pergunta quem é mais velha quem é mais nova é da minha voz é maturidade é maturidade eu fui de casa muito nova a tua irmã também é linda como tu as duas mas eu acho que dá para perceber que tu és mais nova depende depende da perspectiva de cada um mas cá mas então ela ofereceu-te o chapéu sim e usas sempre tens alguma história associada a esse chapéu não uso sempre mas já usei muitas vezes e levo-o para imensos sítios ou seja acompanhou-me também em Madrid aliás quando lá em Madrid quis fazer um umas cenas para ter material a falar em espanhol usei por exemplo numa das cenas usei a boina sentes-te segura quando usas a boina então acho que assim é meio amuleto estou com a minha irmã comigo está tudo bem e a tua irmã vocês sempre tiveram uma relação muito próxima e ela tem uma igual ah o pandã não ela tem uma igual porque na verdade ela é quietinha eu gostei tanto e ela depois ofereceu-me essa é a história e vocês sempre tiveram esta relação próxima sempre ou seja eu na verdade acho que a minha vida artística começa sob a direção da minha irmã que ao invés de se entreter com uma boneca penso ah isto é muito mais divertido que a minha irmã vou pintar a cara da minha irmã vou vestir a roupa da minha mãe e eu adorar portanto fazíamos videoclipes da Celine Dion do Rio se vocês precisam dizer tudo os programas de televisão eram todos recriados a minha irmã dirigia realizava tudo e era o que ela quisesse eu fazia eu estava sempre à frente da câmara e ela ficava atrás sabes que pronto eu falo sempre com alguém próximo como eu falei com a tua irmã era a pessoa que eu aí falaste ontem ontem bem tardinho que ela estava do outro lado do mundo que ela está em Miami falei tivemos ali à conversa esta é que eu não esperava é só para para ter alguma inside information mas não sabia pois é já tens tanta tenho informação como está amiga mas a perspectiva da irmã é completamente diferente mudou muito não não mudou muito mas contou-me umas histórias engraçadas e exatamente isso que ela estava a contar exatamente de isso dela ser eu estava a dizer tu viraste na verdade tu és a verdadeira manager dela completamente lançaste-a e é isso que eu ultimamente a contar essa história sinto isso penso assim olha realmente foi o teu treino o teu treino de treino porque tu não quando começaste a tua carreira ainda não tinha estudado estava na secundária em economia nada a ver já lá vamos a essa história mas eu achei brilhante isto que é como é que a vida funciona como é que o universo funciona não é que de repente tu muitos anos antes daquilo que eu sei que ela me contou nunca tiveste assim uma ambição de ser atriz correto? sim não tipo estavas noutra não mas adorava essas brincadeiras exato ela disse que tu eras uma entertainer natural é um chapéu assim eu vou dizer a palavra que ela usou também entertainer também usou mas ela era uma palhaça palhaça de serviço isto se fosse no tempo do bobo da corte era óbvio que eu disse o bobo da corte percebes? sentias-te confortável lá em casa adorava eu acho que ainda hoje é uma coisa que eu sinto se eu provoco a gargalhada em alguém eu tenho um dia feito ou seja eu gosto mesmo desta coisa de é por isso é que é mesmo uma palhaça porque é mesmo para para retirar sim a gargalhada em alguém cómica ela estava a dizer que tu eras cómica cómica ela tem mesmo graça é que eu lembro-me por exemplo há um dos videoclipes que era com a música da Daniela Mercury do quanto tempo tenho para matar essas saudades quanto tempo tenho adoro e tinha uma camisa de dormir mas posta tipo cai cai só que ela não era um cai cai e então eu começo quanto tempo tenho e estou a girar aquilo vai caindo acho que eu desmonto cai uma camisa toda e a batida adoro tu achas que passou assim passou não que ainda está no teu futuro uma carreira de humor ai isto tem sido a minha vida tem sido qual as carreiras eu acho que sim eu quero muito muito sempre disse isso é das coisas que eu acho que tenho menos explorado mas que eu gostava de explorar mais era a comédia faço muito muito drama é verdade também na vida a gente é horrível para não chorar os caminhos da ficção e da realidade cruzam-se muitíssimo e portanto sim eu gostava de investir mais em comédia eu vou por favor convida-me para essa tua primeira atuação eu já fiz uma curta de comédia surrealista mas acabou por ser uma coisa que não não teve tanta visibilidade mas foi onde percebi assim isto é incrível isto é uma zona onde também quero trabalhar e eu lembro houve um episódio muito especial que eu gostava que contasses que foi a tua primeira ida ao supermercado na época do Covid a turma contou-me desculpa mas esta vai ter que ser deixa de contar por favor porque isso é ela disse que aquilo representa afinal não vai ser este chapéu por favor conta por favor conta só um bocadinho eu conto eu conto então está bem é uma ótima oportunidade para treinar-se a tua primeiro é a prova de que é preciso usar a imaginação e sermos criativos em estado pandémico ou não ora não havia máscara eu já sou meio hipocondria e eu estava a ver a coisa muito mal parada não há uma máscara que me venha a parar aqui a casa eu já tinha mandado vir umas carérrimas umas marcas de 80 e tal euros que me iam valer 15 respiração mas que não tinham não havia nada achas havia pessoas que me iam valer na cabeça eu não sei tão longe mas consegui ser muito criativa e o que é mais graça é que tudo se desmoronou antes de eu entrar no próprio supermercado portanto o que é que acontece eu tinha eu não acredito que estou a contar isto eu calcei primeiro calcei umas luvas e sabia não é? luvas havia portanto luva vamos luva luva da luva da onde? o teu irmão disse-me que era do lavaluças não, não, não mentira já, já a minha irmã também é aquela do há um conto há um conto três pontos não, não eram luvas mesmo das mais fininhas das cirúrgicas eram essas tanto é que vais perceber porque é que eram essas e o que aconteceu a seguir à luva e com as aloias eu nunca teria acontecido por amor de Deus ela já vai contar uma versão muito mais mirabolante eu percebo não, luvas das cirúrgicas e depois vamos lá ver como é que eu vou criar uma máscara deixa eu ver era que há volta ora bem rolo da cozinha muito bem rolo da cozinha como é que eu faço agora para o rolo da cozinha prender aqui ah, boné porque aquilo também foi na fase em que também ficava no cabelo boné e depois o melhor já sei um elástico do cabelo corto o elástico do cabelo e agrafo e ponho-los agrafos ainda bem que está mais mascarada porque só alguém te apanhar assim o melhor o melhor disto e o que tem realmente graça além disto que já já tem muita se me visualizarem esta figura é que eu portanto tive uma entrada muito pouco triunfal porque eu mal estacionei a primeira coisa que me aconteceu quando eu vi a porta da casa foi o agrafo foi aquilo soltado que eu não estava a segurar e o papel e o papel tumba eu assim pronto já não tenho máscara já foi porto uma drama drama já não tenho a proteção do rolo da cozinha nisto eu fui com um casaco desportivo e tinha uma lista também não ia levar o telefone havia muitas regras tinha uma lista com tudo apontado não fosse o telefone também apanhar o vírus deve ter pegado no carro e tinha a lista enfio a mão com esta luva cirúrgica e é daqueles com fecho prende prende e eu estou assim não não me sai nem a lista nem me sai a luva não estou a perguntar nisto e quando passo assim eu tive que puxar com toda a força sai-me o dedo da luva e eu penso eu juro que aí eu me comecei a rir sozinha assim só comigo só comigo vem com uma proteção máxima caseira para entrar no supermercado e neste momento está tudo afuinado quer dizer ainda não passei da porta já tenho já morreste nem fui nem saíste de casa já morreste se fosse aqueles jogos já foi já fui muito bom pronto e claro já cheguei a casa e me despi toda antes de entrar voltaste para trás nem entraste não eu fui mas quando cheguei a casa despi-me imediatamente na porta e diretamente para a banheira muito bom olha eu adorava ter visto esse prato mas existe o vídeo um dia mostre-te ai por favor por favor porque esse vídeo da chegada à casa eu própria diz assim mãe filma porque isto um dia mais tarde vai valer a pena rápido filma-me eu despi-me eu ir para a casa do banho muito bom e que realmente foi uma época tão diferente até uma memórias engraçadas nessa altura é o que vale não foi tudo negro mas pronto outra coisa que eu te queria perguntar era sobre o teu ou seja uma carreira que te passou ao lado porque tu sempre foste uma aluna bergante daquilo que a turma me contou aluna de 20 sobre 20 ou 5 sobre 5 quando era assim bastante obcecado até isso é incrível tens essa capacidade de criar e de reter de reter a informação para fazeres aquilo que tu fazes mas ela te contou isto era uma coisa que eu não sabia sobre ti que tu querias ser engenheira aeroespacial portanto estarias na NASA neste momento eu sabia lá o que eu queria quer dizer eu queria ir a minha questão era mais estar num ambiente de gravidade que as metas a voar era isso eu já ando aqui aplanada na verdade por isso é que eu preciso do ground mas juro tinha um fascínio acho que sempre tive um fascínio pelo universo pelos mistérios do universo era mais isso e eu nunca serei dados porquês estás a entender ou seja e porquê aquilo e porquê e porquê e porquê e achava que a NASA esse universo de alguém que pode sair do planeta tem uma oportunidade única e e é o mais próximo de tentar aceder a esta imensidão quer dizer isto não ter um fim porque eu acho que às vezes dessa coisa nós temos a tendência para ver finitude e é nos difícil ou seja temos uma medida não é o do tempo temos várias medidas até e então temos essa visão de finitude e acho que o incrível é olhar para e incrível mente assustador também olhar para as coisas de uma forma em que não há um fim ou um fim e acho que eu tinha aliás encontrei esse texto há relativamente pouco tempo numa mudança agora de casa em que eu escrevo um conto no décimo acho que foi no décimo ano para português em que a história é basicamente uma rapariga que vai à cozinha e encontra um bilhete de uma companhia aeroespacial e pronto e que está muito satisfeita porque vai poder ter essa experiência ou seja eu mesmo não tendo depois ido para ciências mesmo no agrupamento de economia repara como é que transferia isso carregavas o sonho não é? continuavas mas eu acho que tem a ver com esta questão mais de compreender o que não está à vista isto leva-me ao nosso chapéu conjunto que é o da espiritualidade que é aí para quem não sabe eu e a Mariana partilhamos imensas coisas uma com a outra e somos umas buscadoras sim então eu queria te queria te perguntar como é que tu encaras a espiritualidade na tua vida ela sempre existiu só que foi sofrendo mutações na maneira como eu a vivo e acho que isso vai continuar a ser assim acho que para já porque reconheço que não há verdades absolutas e portanto o que eu agora se calhar digo que é aquilo em que mais acredito amanhã já poderá não ser a única coisa que eu acho que tem sido mais constante é esta sensação de que as coisas não são a matéria não é só como nós a vemos e que obviamente há algo superior e há algo mais transcendental e que isso depois a forma como me ligo e como me conecto a isso também vai variando e mudando eu fui educada na religião católica essa foi a base ou seja essa terá sido a primeira forma que me foi mostrada de ok existe algo mais existe poderás ser crente e teria sido este veículo a religião católica e depois acho que foi mais ou menos aos 13 anos que eu pedi ao meu pai para não ir à missa ou seja nós íamos sempre à missa aos domingos e eu aos 13 anos achei que era a minha altura de me afirmar e dizer olha pai eu posso não ir à missa aos domingos porque dizia que não me concentrava quer dizer que não estava não conseguia estar atenta que pensava em tudo menos no que o padre estava a dizer é verdade que ainda hoje há muita coisa que eu reconheço de valor muita 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 na educação que recebi ok mas de facto deixou de me fazer sentido outras e lá está não há verdades absolutas acho que cada vez mais aquilo que me faz mais sentido é eu ir recolhendo daqui e dali o que serve para mim e que me faz mais sentido ou seja gosto de coisas na religião budista gosto de coisas que não são de religião nenhuma e depois essa mescla é o que para mim é a minha espiritualidade tanto é que às vezes dizem então mas tens uma reza não mas eu tenho muitas vezes a necessidade de me vencer e no entanto eu não sou uma católica praticante mas quer dizer há coisas que ficam não é? sim 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 mas sem dúvida o que eu quando falo mais do que a um deus eu falo ao universo eu falo esta coisa de que nós eu acredito que é no conjunto que há unidade estás a entender? e não ao contrário sim mas eu acredito que que é que a unidade é o todo e não que há uma entidade sim sim depois se subdivide e nós não há essa separação não é? não, não não há separação nenhuma esta coisa de como às vezes quando se vê uma molécula e se analisa de forma microscópica e de repente vemos que de facto nós somos esta coisa de às vezes também ver o reflexo de muita de muita coisa na natureza ou até num alimento do cérebro estar numa noz esta coisa eu acho muito graça estas coisas e acho que isso representa imenso claro exato se nós tivermos um olhar mais atento quem está atento não é? dizemos realmente é incrível como é que quer dizer a nossa própria impressão digital e isso olharmos para o tronco de uma árvore quer dizer para mim estas coisas são a prova desta desta união entre o que é a natureza o que é o ser humano e uma divindade e que não vejo separação mora mesmo dentro de nós sim eu de uma vez tive uma experiência que era exatamente isso eu via os 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 deuses até o próprio Jesus Cristo e várias entidades chamemos-nos assim divindades e que era isso era não há separação não há separação isto através de uma experiência espiritual não interessa agora estar aqui mas que se vivia e sentia-se aquilo mesmo intensamente e a mensagem era essa porque eu estava a líder por favor ajudem-me neste momento e fazia uma separação vocês que estão aí em cima ajudem-me ajudem-me neste momento e depois haste na dizer a ti mas olha porquê que nos estás a separar de ti? já reparaste o que tu estás a fazer? tu estás a pedir nós que estamos aqui em cima estamos a pedir eu estou nesta coisa tu não nós todos vivemos em ti e como é que viver dentro de nós através desse amor por exemplo no caso de Jesus que eu acredito venho de uma fui educada de uma forma católica mas também não sou praticante está como tu mas acredito na simbologia de Jesus Cristo no Jesus Cristo em si que veio aqui um homem extraordinário para aquela época imagina numa altura em que matavam pessoas apetrejavam pessoas aquilo era uma coisa horrível e de repente ele vem com uma mensagem de amor ou várias sim várias e de repente imagina uma pessoa que vem naquela época com aquela mensagem de amor incrível e com coragem de defender é óbvio que conseguiu milagres não é? milagres no sentido não literalmente de multiplicar os peixes para mim os peixes etc etc mas sim de conseguir tocar no coração das pessoas e ele para mim é esse amor portanto e que esse amor vive dentro de ti sim tens a ver tipo tu és esse amor aliás se fossemos se calhar é mesmo aí a criatura de tudo é no amor é um é um da ultimate sim penso que é mesmo sim 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 e tu quando começaste a pesquisar e a fazer várias coisas o que é que foi assim o que é que tens vindo a descobrir ou o que é que tens vindo o que é que têm sido assim as maiores tipo ah uau tipo as maiores aprendizagens que tu tens tido primeiro este ganho de consciência da importância de sairmos do automático porque às vezes de facto não nos apercebemos que estamos nesse registro porque a sociedade está muito feita para nós sermos máquinas de fazer 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 e eu própria sempre me regi dessa maneira ok se eu não estou a produzir não estou a ser útil não estou a ser útil para que é que estou aqui e era sempre nesta lógica que eu vivia então acho que primeiro é reconheço a importância de sair desse automatismo e voltar a um lugar onde há uma escuta ou seja porque eu assistei-me quando eu percebi que eu não conseguia parar para me ouvir porque era tanto ruído que eu ficava nervosa eu preferia distrair-me com outra coisa quer dizer o silêncio assustava-me percebes quando o silêncio quer dizer quando o silêncio te assusta e está a provocar mais ruído é assustador é um alerta gigante sim sim mas é a melhor maneira que eu tenho para descrever o que me fez fazer e ter esta awareness maior porque pronto não pode ser eu não posso estar em silêncio e não me sentir bem conseguiste mesmo apanhar-te isso é extraordinário também conseguiste apanhar quando tu ornis sim quer dizer não é da melhor forma o ideal é não ter que se chegar aí mas assim quando percebi isso tentei então por partes porque depois também quando já é mais extremada a coisa tem que ser por partes ir tentando reconectar-me comigo mesma porque esta coisa de nós andamos perdidos não sei o quê nós não andamos sempre perdidos não é? quer dizer por isso é que há esta reconexão quer dizer que já houve uma conexão relembrar não é? é recordar exatamente é voltar a esse lugar da nossa essência e ter consciência de que a sociedade está aqui nós estamos nela e portanto estamos inseridos nela nós temos que saber conviver com isso também mas arranjar as ferramentas certas para não sermos sugados claro e então acho que tem sido várias quer dizer desde terapia mais convencional às mais alternativas eu já fiz muitas coisas considero que a meditação eu a que faço é sempre guiada mas a meditação tem sido muito minha amiga também a noção de que a presença da natureza e do contacto com a natureza ser muito importante tem sido também outra questão acho que faz-nos mesmo bem estar perto da natureza e se não for possível de forma diária pelo menos provocar então uma vez por semana que isso aconteça que há pessoas que vivem mais afastadas mas quer dizer nem que seja um parque às vezes não é? ali perto o exercício ou seja eu preciso mexer o corpo mas além do exercício aconteceu-me isso com a dança sendo que eu não sou a verdade porque tu me teres elogiada e não eu acho que é um ótimo bailarinético eu por exemplo sou péssima em coreografia mas tu tens o mesmo jeito agora eu gosto de uma dança intuitiva estás a ver? ou seja de repente comecei a perceber e até foi através de várias formações na minha área como atriz que fui descobrindo esta conexão porque há muitas vezes em exercícios de expressão dramática trabalhos mais físicos de corpo onde nos são passados exercícios em que de repente ok é só mexeres o corpo e é colocada uma música e às vezes são dadas algumas diretrizes mas pouco e isso foi sendo muito útil para eu perceber que espera aí esta outra forma de eu me exprimir que não é através da palavra mas que diz muito muito ou seja vir sentir sentir o corpo é e como e como é que muitas vezes se bloqueamos emoções também bloqueamos zonas do corpo total não é pessoas que não conseguem movimentar tão bem uma anca a mesura pélvica tudo tem uma razão de ser nós vemos que fica somatizado são memórias que estão lá presas muitas vezes inconscientemente coisas que vais vivendo ao longo da tua vida e que vais sobrevivendo também e criando as tuas estratégias de personalidade para conseguires coabitar com o ambiente que te rodeia e acaba por ficar lá então fica aquela memória porque acho que uma pessoa que seja mais robótica não quer dizer que ela não consiga ser mais flexível só que ela está naquele registro porque está presa a determinadas coisas que provavelmente não lhe estão a servir e que ela própria nem consegue ver às vezes é isso as próprias pessoas não conseguem ter a consciência de que aquilo está a acontecer não, não, não eu demorei muito também a ter consciência de que estava no modo automático por exemplo e através desse contacto com o corpo que nós estávamos a falar duas em off sobre isso sim, sim, sim é esse recuperar esse recuperar dessa dessa é libertador essa essa recordar do que era não estar a coisa naquele sítio não é? sim eu ficava aqui a vida inteira a falar sobre isto já sabes como é que é mas pronto mas que bom que bom mas e sabes uma coisa interessante que isto eu lembro que foste quando falaste sobre isso que eu não tinha noção que o teatro e que as aulas que vocês têm são tão são tão profundas nesse sentido do verdadeiro conhecer do eu não é? sem dúvida mas eu também não tive a formação base típica porque eu comecei aos 16 estava no grupamento de economia ia terminar o 12º ainda ia frequentar o 12º portanto eu também não tive uma formação base de atriz e só depois à medida que fui aceitando trabalho atrás de trabalho projeto atrás de projeto e que me via ok isto vai ser a minha vida vou investir e comecei a fazer formações é que comecei a ter esta consciência de quão a expressão dramática deveria estar na vida de toda a gente porque nós somos ensinados lá está no ensino com uma matemática com inglês com português talvez às vezes como comunicar se tivermos bons professores mas numa de uma maneira muito superficial e a parte das emoções fica numa gaveta pois pois fica numa gaveta e portanto há outra forma de nós nos exprimirmos e que não tem que às vezes necessariamente ser com uso da palavra pode ser pode não ser mas de facto uma expressão artística é um veículo transformador pode até não ser expressão dramática pode ser lá está a dança pode ser a pintura pode ser a poesia a música mas eu acho mesmo que a arte é se tivéssemos não sei eu enalteço muito a arte por isso porque acho que é é mestre nisto serve é o veículo para para as emoções para a alma para a alma sim sim linda linda por isso é que eu também sou assídua de espetáculos ou seja eu sou uma grande consumidora eu não sou só eu a atriz que produz para que isso chegue a alguém eu também recebo muito eu tenho essa sede constantemente seja um concerto seja uma peça de teatro eu estou sempre sedenta de algo que me possa também eu também quero ser esta pessoa que recebe de algum artista uma emoção sim ver da sabedoria do outro também e isto agora fez-me lembrar também do teu livro de pensamentos de uma mente inquieta esta mente muito inquieta inquieta e que e brilhante e brilhante eu acho que é o brilhantismo não é? também mas é porque é porque eu acho que a beleza com que tu expressas a tua capacidade é que estávamos a falar no início de reteres a informação de dedicares porque isso tudo também é fruto tu és uma pessoa com uma preserverança fora do normal mesmo tu metes uma na cabeça verdade ou mentira metes uma na cabeça e é ninguém me para e tens conseguido e tens conseguido construir ou seja se bem que o meu início não é assim é feito de acasos sim 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 mas agarraste a oportunidade foi tipo olha agarrei mas sem associar a uma sim a um objetivo sim mas eu acho que aí uma coisa engraçada é que tu tens essa abertura de coração que é tipo vamos deixar-se surpreender pela vida mas quando tu entras na fase do compromisso tinha perdi um pouco isso agora já perdeste deixou lá perdi um pouco isso tenho muitas porque é exatamente isso que eu acho que às vezes me traz mais infelicidade porque se eu tiver a operar assim nesse modo de go with the flow de as coisas que têm a acontecer acontecem no tempo que têm a acontecer eu sei que era muito mais feliz e é isso que eu tenho que tentar trabalhar porque eu estou constantemente a querer que as coisas que eu tenha controle sobre as coisas que as coisas aconteçam no tempo que eu quero que aconteçam e isso deixa de permitir que eu seja surpreendida porque de repente até se calhar vem um convite que eu não esperava uma coisa que eu não esperava e que vai ser muito mais enriquecedor por alguma razão e já fechaste a porta nem sequer sem sequer ver pois fiquei a olhar para outro sítio porque estou obstinada com uma coisa e isso eu tenho essa consciência e quero mesmo sim sim até porque é impossível controlarmos tudo é mesmo é impossível eu acho que isso é mas eu a teoria sei é claro muito muitíssimo todos nós tem-se uma aula teórica sobre isto como ter controle e saber que tenho o doutoramento e repara que me fiz licenciatura mas olha eu acho que realmente eu acho que o grande passo o primeiro é ver ver observar dizer assim ok estou a ver estou a ver e vamos começar a alterar isto e vamos passinho a passinho chegamos lá também não se pode ser muito exigente que é outra coisa tipo estou a tentar isto quero mudar tudo 3, 2, 1 Mariana e eu de repente isso não vai acontecer depois fico frustrada claro não vai acontecer ninguém muda do dia para a noite mas é mesmo importante sabes quando nós sabes que eu faço muitos retis trabalho lá e nós a seguir fazemos sempre a integração porque a pessoa chega lá passa por um monte de emoções transformação etc tem imensos aha moments e curas virreais mas depois chega à vida eu sou essa pessoa eu salto vou para o trampolim está a ver ok cheguei a partir fiz por acaso ainda não fiz nenhum quero muito mas não fiz mas eu seria esta pessoa cheguei muito bem entendi tudo e agora salta está a ver o carro que queres passar da segunda para a quinta no entanto é super importante esta coisa que estava a dizer da integração sabes das pessoas e quando te envolves nesta área mais espiritual ou whatever de cura ou whatever de ajuda psicológica emocional o que for tu rodeaste bons profissionais pessoas que realmente estão ali ao teu lado que te acompanham porque isso faz toda a diferença toda a diferença de conseguires criar essa consistência eu sei porque estás a cimentar sim 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 porque é uma coisa que não muda de um dia para a noite é verdade portanto é mesmo eu acho que eu gostava de dizer também me fez pensar numa coisa que é estavas a dizer várias expressões para o mesmo mas que é a base disto é o autocuidado porque realmente também achamos às vezes que vamos ajudar imensa gente mas antes temos que nos ajudar a nós claro se não vamos estar a dar a mão mas nós estamos a nos afogar sim sim mas estamos a dar a mão a quem? não vai dar? é como no avião tu pões a máscara primeiro a ti e então acho que esta coisa de o que é que não se dá a isto acho que acho que é um trabalho de autocura para depois um efeito maior sim e tu achas com o teu livro o que é que a mensagem mais importante para ti dali é porque ali tu pudeste do teu coração completamente eu ali ou seja eu como atriz acabo por estar sempre defendida pelas personagens que vou fazendo portanto não me sinto despida e é muito mais fácil para mim utilizar as personagens para me exprimir e acho sempre que não me estou quer dizer revelamos-nos não é sempre mas não nos revelamos assim chapacinho e aqui com este livro foi a primeira vez que eu disse ok eu acho que eu preciso já que também tenho alguma exposição preciso de dizer às pessoas que eu independentemente de ser uma artista que à partida visto de fora sou uma pessoa bem sucedida se calhar eu tenho aqui uma série de coisas que não tem logo uma correspondência direta a esta ideia de sucesso que poderão estar a ter e então apeteceu-me mostrar-me mais vulnerável e de facto esses pensamentos são 60 pensamentos uns mais nostálgicos mais melancólicos outros têm mais esperança porque também sou um bocado eu isso eu estava a ver aqui eu estava-me a meter com um moral aqui de trás a dizer que eu era estas cabeças todas para quem não está a ver é assim um moral que tem várias personagens umas que têm uma máscara à frente e põem uma máscara triste e uma máscara feliz não é? e acho que às vezes é isso acho que também são muitas coisas e e nesses pensamentos há o lado otimista da Mariana mas também há o lado mais realista da Mariana em que às vezes estou a sofrer às vezes estou em sofrimento às vezes não estou a conseguir encontrar a solução e foi pretendo ainda porque o livro ainda existe e então falo no passado o que pretendo com ele vale mesmo a pena vão cantar por favor porque é lindo o que pretendo é se alguém já tiver uma sensação lá está de identificação com um dos pensamentos e se isso fizer sentir alguém um pouco melhor também sinto que o objetivo do livro está cumprido sim porque eu própria também me acontece o mesmo às vezes na leitura em que ressoa-me alguma coisa e eu sinto-me sinto-me mal cofa há mais alguém sim e no fundo era isto que eu queria com estes pensamentos e revelar que a minha mente é inquieta é ah ok ela também tem uma mente inquieta afinal não é tudo que parece perfeito e lamoroso não e tem uma e também tem uma beleza não é essa mente inquieta que traz depois para isto para este momento querido é o desassossego o desassossego tem isto a dor também tem a sua beleza claro claro que sim por isso nós temos que ir mesmo ali à sombra para encontrar a luz sim sim uma não existe sem a outra claro até de forma visual não é portanto sim sim depois compreende-se que se visualmente não existe sombra se não houver a presença da luz e ao contrário só quando se apaga a luz é que fica a escuridão é preciso existir exatamente o mesmo dentro das nossas vidas o que também é preciso que se equilibre isso sim tu podes estar numa sala cheia de escuridão que às vezes quando nós estamos na vida temos momentos de muita escuridão muita sombra se cá não temos esperança ou que achamos que nada vai mudar meu Deus e agora o que é que eu faço eu já fiz tudo e agora não há caminho mas de repente lá está depois há uma luz uma pontezinha de luz no meio de uma sala escura e ela vai iluminar a sala tu vais conseguir ver então é isso olha que sejamos pontos de luz na vida uns dos outros adoro e que sejamos ajudar a encontrar essa luz pronto isto foi agora há aqui uma pergunta eu sei que tu estás para virar dois anos mas há uma pergunta que eu costumo fazer aos meus convidados caso não tenhas visto nos outros episódios mas que é a viagem do chapéu então o que é que implica a viagem do chapéu se pudesses andar para trás no tempo onde é que tu o que é que gostarias de reviver o momento que tenha sido incrível e quejas reviver ou o que é que mudarias algo que gostavas de dizer ai não isto não mudava completamente não é fácil porque por mais que eu saiba de momentos que eu agora te diria que faria diferente eu também quero acreditar no curso da vida e que isto tem uma obedece a uma lógica e que para eu hoje estar aqui a falar contigo e a ter esta conversa o curso das coisas não poderia ter sido outro reviver eu gosto sempre daquela frase volta aos sítios onde já foste feliz eu gosto de voltar aos sítios onde fui feliz acho que acho que tive por exemplo a oportunidade de estar em Bali um mês em novembro e quero voltar voltava porque me senti muitíssimo bem e profissionalmente quando eu estreei o Romeo e Julieta no Nacional foi um momento que foi muito muito importante para mim e tu sabes até e eu esperei muitos anos por uma oportunidade daquelas acho que eu estava artisticamente muito agradecida não houve uma noite que eu não agradecesse aquilo que estava a acontecer ou seja eu não dei por garantido apesar de já ser certo que estava ali e que fazia parte daquele elenco eu queria muito fazer teatro eu queria muito fazer um teatro com o qual me identificasse e portanto a oportunidade que me foi dada aí pelo John Romão eu era um lugar onde voltaria foi lindo eu adorei estava lá eu não te falho amiga estou lá contigo nos momentos importantes e olha e se o chapéu te pudesse levar para o futuro o que é que tu encontrarias? quem é a Mariana? ui amiga mas esse é o meu problema quero estar sempre no futuro tenho que parar com isso o chapéu tem que ficar aqui não sai daqui o chapéu aqui não sais está bem? não vais contar o que é que encontras lá imagina o que é que encontrasias? quem é que é a Mariana naquele momento onde tu estás? a única coisa que eu sei é que gostava muito de criar ter mais criações projetos meus isso eu consigo te dizer o resto eu encontrei uma também estou andando porque como mudei de casa há pouco tempo e não cheguei ainda a acabar de fazer as arrumações ontem também encontrei uma coisa antiga e então era uma ficha de 2008 que dizia que era a falar do Natal não sei o que tinha um Natal muito alegre mas que iria ser muito melhor lá para 2020 já com os meus filhos primeiro acertei no ano 2020 o Natal ia ser ótimo e com os filhos quer dizer Mariana um ano pandémico o Natal pior para toda a gente e depois também sem filhos portanto como te digo prefiro fazer só é que esta abordagem mais a nível profissional gostava sim sem dúvida de ser uma pessoa autora mais das minhas coisas dos meus projetos tenho algumas ideias e gostava de ser mais proactiva na sua execução a nível pessoal sem dúvida que posso mais falar é sobre esta sobre este caminho acho que gostava de continuar neste caminho de me tentar reconectar e me ir redescobrindo só isso com mais calma mas há um sonho de uma família um dia? sim há sim como veja em 2008 já tinha isso escrito só que não acertei nos prazos então última pergunta de todas o que é que procuras no amor? falas do amor romântico amor romântico não me descapes eu assim bom já podia adaptar aqui isto amor romântico acho procuro mandar para o universo procuro um amor romântico acho que companheirismo sem dúvida acho que um projeto acho que acho que ou seja vejo uma coisa sólida com fundações acho que é uma coisa é um projeto de vida tipo tipo eu estou tão feliz obrigada obrigada a todos por este momento incrível obrigada finalmente tens vindo obrigada isto aconteceu até daqui a dois anos estou a brincar dois anos é já amanhã lá está obrigada beijinho e aí Jantarada com amigos Cheio de fritos e bebida Sabe quem é que paga? Muitos cigarros e noitadas a trabalhar Sabe quem é que paga? Medicamentos para tudo e mais alguma coisa Sabe quem é que paga? Você Não, sou eu a pagar Em todos estes casos, sou sempre eu, o fígado A pagar Goronzan, para os excessos do dia a dia Muitos cigarros e noitadas a trabalhar Muitos cigarros e noitadas a trabalhar Muitos cigarros e noitadas a trabalhar